Aê, é o baile dos vigarista A fonte dos bandeiras Faz continência pro DJ Giovanni, sua filha da puta Pinto respeito, respeito, porra Nós é o pesadelo deles, caralho Ó, vim aqui no baile, olha pra trás e se assanha Pate na funda e mexa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.